Aí pra quem gosta de uma carninha que nem eu, olha aqui ó, aqui tá a solução, vem pra falar com o Jean e com a super equipe do Super Prático que tem promoção! É contra filé R$ 27,90 o quilo, contra filé R$ 27,90 o quilo. E pra você dar uma calibrada antes desse contra filé, uma vodka Natasha a R$ 12,90 ou um suquinho pra pegar de leve, um suquinho Del Valle, um litro R$ 4,49, néctar diversos dos sabores. E também tem essa novidade no Prático Café, olha só! O bacana é que agora no Prático Café, além do café colonial servido direto das 7 da manhã até as 9 da noite, também tá sendo servido agora o almoço, buffet pra você, é livre R$ 24,90, um suquinho livre R$ 24,90 ou R$ 49,90 o quilo. Então não perca tempo, de domingo a domingo, todo dia, vem pro Super Prático e vem pro Prático Café!